Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Huberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. Professor empresarial e de teologia, palestrante nas áreas da família, motivacional, oratória, comunicação, vendas, atendimento, liderança e gerenciamento. E a aula de hoje é três técnicas eficazes para vencer o medo de pregar. E antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer a você, que é a razão do sucesso do nosso canal. Eu quero agradecer ao pastor Ezequiel Procópio. Pastor Ezequiel Procópio, Deus abençoe a sua vida. E ele escreveu aqui, maravilha estas aulas. Quero agradecer também a Elisete Almeida, que disse, cada dia melhor. Amo essas aulas. Deus abençoe também ao Carlos Roberto, que disse, é forte um direcionamento para nós que estamos começando no nosso ministério. Aprimorar suas habilidades como um pregador traz benefícios à sua vida ministerial e pessoal, no presente e também no futuro. Abre portas pequenas e grandes e faz as portas pequenas virarem portas grandes e portas grandes virarem maiores ainda. Por isso tem pregadores que pregam em portas pequenas e pregadores que pregam somente em grandes congressos. Você tem medo de ter oportunidades? Você tem medo de pregar? Então, esta série de aulas que vai ser gravada aqui no nosso canal Teologia ao alcance de todos é para você que tem medo de falar em público. Só em imaginar o ato pode causar a boca fica seca, um frio na barriga, as pernas tremem, o coração acelera, falta de fôlego, náusea, palmas suadas, tremor na voz, o medo de errar toma conta de você e assim sucessivamente. E não somente isso, mas também a antecipação ou a evitação de situações que precisam falar. Uma ameaça na hora de falar. Pense nisso. Quando eu tive a primeira oportunidade para pregar, não sabia o que falar e também não sabia como e por onde pregar ou iniciar a minha fala. Até o ponto do pastor puxar o meu paletó e piorou mais ainda a situação. Até hoje eu não sei como eu desci daquele púlpito, mas eu sei que eu não falei para a igreja que estava presente. Eu falei para a rua. Eu olhava para a rua. Eu não preguei para quem estava lá. Então eu tive uma oportunidade que me causou pânico, que me causou medo. Eu comecei a ficar com medo de falar. Eu comecei a ter pânico para pregar, porque eu tive uma oportunidade negativa na minha primeira oportunidade. Então eu não quero, para você que está começando, eu não quero que você tenha a experiência amarga que eu tive. Uma pesquisa americana ficou famosa de 1977, em que 41% dos participantes citavam a glossofobia, a fobia de falar em público, como seu maior medo, antes mesmo, da morte. Que ficou com 19%. Então vamos aqui às nossas três técnicas de como perder o medo de pregar. E a primeira técnica é, treine muito a sua pregação e a fala. Se não tiver tempo de treinar sua pregação, pregue na frente do espelho, pregue na frente dos seus filhos e esposa, pregue para melancia, faça culto doméstico, pregue no culto doméstico, pregue na praça, pregue todo dia. Grave vídeos e ouça e veja você pregando. Treine, treine, treine. Treinar é repetir, repetir é treinar. Pense sempre no que eu estou aqui te dizendo, que os grandes pregadores não nasceram grandes pregadores. Perguntaram ao Oscar, um grande jogador de basquete do Brasil, e disseram, Oscar, você é considerado mão santa, você não erra sexta? E ele simplesmente respondeu, eu apenas treino. Então não esqueça, você que está começando, você que é um pregador novo, de treinar a sua pregação. Então, foque na introdução, ela é o ponto-chave na hora de controlar o seu nervosismo. Algumas pesquisas apontam que, após os primeiros 30 ou 60 segundos de uma pregação, os níveis de ansiedade caem de maneira significativa. Afinal, você não está inventando aquilo exatamente na hora. É verdade o que você está pensando. Você estudou, você treinou, você orou e estava aguardando aquela oportunidade. Pense nisso e sucesso. Bom, meus irmãos e meus amigos, na nossa aula de hoje, a segunda técnica é Seja você mesmo, quando a plateia, quando o público compreender que você está pregando a palavra de Deus e também ela vai entender e compreender que você está sendo você mesmo. Hoje, a grande maioria dos pregadores e principalmente quem está começando, no dia a dia, ele é uma pessoa, mas quando assume o púlpito para pregar, ele se transforma. Não se transforme quando for pregar. O grande problema de alguns pregadores, quando estão começando, é você no dia a dia conhece eles e eles são uma pessoa. Mas quando eles têm a oportunidade para pregar, eles se transformam em uma outra pessoa. E você olha para eles e diz assim, ó, o que é que está acontecendo? É uma outra pessoa. Então, eu quero dar uma dica para você que está começando e que nos acompanham aqui no nosso canal. Não seja ator. Não seja atriz. Seja você mesmo. A forma que você é no dia a dia, seja você. Na hora que você for pregar, você vai ver que você vai ter mais facilidade e você vai conseguir vencer o medo na hora de pregar. Não fale palavras que não existem. Vai ficar mais fácil se você falar palavras do seu dia a dia. E na hora de você assumir o púlpito, você sempre está acostumado, acostumada, a falar as palavras que você fala no dia a dia. Vai ficar muito fácil e você vai conseguir vencer o medo de falar. As pessoas vão gostar de você, do seu estilo próprio, da sua forma de pregar, da sua forma de ensinar, da sua forma de ministrar. Então, pense nisso. E sucesso. E perda o medo de pregar. Bom, meus irmãos e meus amigos, e a terceira técnica para você perder o medo na hora de pregar, essa técnica é muito eficaz, principalmente para você que está começando. Tenha um tema central. E principalmente um tema que você domine na hora de pregar. É tão importante você ter um tema central. Mesmo que você perda a linha de raciocínio, sem querer, vai ficar mais fácil de você retorná-la. Na minha época, não tinha tantas facilidades como hoje tem. De pregadores e pregações para ouvir. E tanta informação ao nosso dispor. Livros, dicionário, Google, internet. E tanta fonte de informação para o enriquecimento da sua pregação. Saiba de antermão qual é a mensagem principal que você quer passar. E deixe ela clara para o público que você irá pregar. Eu oriento você a estudar um tema específico. Por exemplo, você vai falar sobre evangelismo pessoal. Então, estude bem o assunto. E só pregue quando você tiver segurança. Os grandes pregadores do passado e do presente, como Martin Luther King, Martinho Lutero, Calvino, John Wesley, Tomás de Aquino, e também os modernos de hoje, eles têm um tema central. Pense nisso e sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Três técnicas eficazes para vencer o medo de pregar. Quero agradecer a você que tem curtido a nossa página e também inscrito-se no nosso canal. Assista os vídeos anteriores das aulas anteriores. Bom, meus irmãos e meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado todos os nossos vídeos. E eu quero, de uma forma grata, agradecer a todos vocês que têm comentado. Então, eu quero agradecer a você que é a razão do sucesso do nosso canal. Você que tem compartilhado, você que tem inscrito-se e você também que tem deixado o seu like. Eu quero aqui já aproveitar, você que está assistindo pela primeira vez, deixe o seu like aí e já ative o sininho para que você possa receber todas as nossas atualizações e os nossos vídeos. E eu quero agradecer aqui, você até me desculpe se eu errar o seu nome, que eu tenho sorte aqui de escolher alguns nomes, se é Wanderson ou Wanderson Mateus. Ele escreveu, Pai do Senhor Jesus, essas aulas têm sido muito benção sobre a minha vida. Deus abençoe de uma forma grandemente a sua vida e o seu ministério. Deus abençoe a você, meu irmão e meu amigo. Muito obrigado. O que é o seu like? Você tem medo de falar, Aline? Oxe, rapaz, está um gato. Porque está pequeno, você deixa pequeno. É, eu tive uma frustração. Eita, rapaz, a noite é complicada.